Agora eu gostaria de pedir a sua atenção para o caso que nós vamos tratar a partir de agora. Traz aqui no telão do SBT Comunidade, pode ir para o robô, traz a imagem aqui no telão do SBT Comunidade, por favor. A imagem é do cãozinho que foi maltratado em Poconé. Esse cãozinho e outros dois foram resgatados por membros de uma organização não governamental de amparo a PETS. Em Poconé, a denúncia que chegou a eles é extremamente grave, extremamente grave. Pode encher a tela com a imagem, pode soltar o vídeo e o Rafael vai terminar de compartilhar com você as informações que ele recebe. Olha a carinha do cachorrinho, gente. Para que fazer isso? Olha que maldade. A gente ainda teve que tampar, porque a imagem é muito forte e a imagenzinha é de cortar o coração. Rafa, o que aconteceu lá em Poconé, Rafa? Pois é, Trindade, esse cãozinho que a gente vê nas imagens é o valente, é o único que sobreviveu de três cães que foram brutalmente jogados em um garimpo próximo à cidade de Poconé, que fica a pelo menos 80 quilômetros aqui de Cuiabá. Eram três filhotes de cães. Os três estavam com as orelhas cortadas e com as bocas amarradas. Os filhotes estavam dentro de um saco plástico, agonizando, esperando a morte. Só que protetores de animais que estavam passando pela região ouviram latidos, ouviram sussurros ali e encontraram os sacos mexendo. Quando eles abriram as sacolas plásticas, encontraram os cães já agonizando. Apenas o valente sobreviveu. Ele foi resgatado, levado até um médico veterinário, passou por procedimentos médicos e está em recuperação na casa da protetora Jane. Ela gravou um vídeo pra gente falando da brutalidade e cobrando justiça. Vamos ver. Essa criaturinha aqui, que tem apenas três meses, três meses, mas já conhece a maldade humana, né? Eram três filhotes, dois não sobreviveu, restou apenas ele, né? Até que uma voluntária nossa foi até o local e resgatou esse bebê, que graças a Deus resistiu bravamente. E está aqui hoje, muito amedrontado, né? Muito amedrontado ainda, mas começando a confiar no ser humano, né? E eu peço ajuda, ajuda de todos, pra que essa maldade não fique impune. A gente precisa de ajuda. A gente precisa fazer com que a lei sanção seja respeitada. Porque se essa lei existe, é pra ser cumprida, né? Mas aqui dificilmente isso acontece, nunca aconteceu, na verdade, né? E a gente não quer que esse caso desse bebê, que o nome dele é Valente, né? A gente não quer que esse caso fique impune. E eu peço ajuda de vocês, eu peço ajuda, pra que a gente consiga, né? Chegar no desfecho favorável, né? Pra esses animais, né? Eles não sabem falar, mas a gente vai falar por eles. Nós procuramos a Prefeitura de Poconé pra falar do caso, mas a assessoria informou pra gente que o município não tem um núcleo específico para maus tratos e violências contra animais. Então, o Estado assumiu o caso pela DEMA, que é a Delegacia Especializada de Defesa dos Animais. O Estado informou em nota que o caso segue sendo apurado pela Polícia Civil e a Polícia procura pelo autor, pela pessoa que teria abandonado esses animais. E essa pessoa deve responder criminalmente. A lei prevê multa e prisão de até dois anos para as pessoas que maltratam ou matam animais. Trindade, as imagens é de cortar o coração, né? Rafa, muito obrigado. As imagens são de cortar o coração. Eu vou evitar até, meu amigo telespectador, minha amiga telespectadora, de comentar. Porque eu tenho um amor incondicional por Pets. E eu não consigo entender o que leva uma pessoa a fazer isso. Tamanha a crueldade. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil de Poconé, que precisa localizar esse bandido. O que ele fez foi uma sessão de tortura. Uma sessão de tortura, gente. E aí os indícios levam a crer, eram três cãezinhos. Dois morreram. Esse, o valente, sobreviveu. Todos estavam com as orelhinhas cortadas. Então, uma das suspeitas é que o autor estaria praticando esse corte. Estava aprendendo. Porque no mercado clandestino, para cães de raça, se paga caro para cortar as orelhas. Então, ele provavelmente estava utilizando de vira-latas para a prática. Para aprender. E aí, depois descartou. Próximo a um garimpo, os animaizinhos, para que eles morressem. Dois morreram. O valente sobreviveu. Foi resgatado. E a carinha do valente é uma carinha de cortar o coração, gente. Eu tenho certeza que alguém vai adotar o valente. Olha a carinha dele. Para mim, vira-lata é a melhor raça que tem. Não há outra raça. Melhor que a vira-lata. Tenho certeza que alguém vai querer adotar o valente. Se você quiser adotar o valente, mande mensagem no nosso comunizap. Que a gente vai direcionar para a ONG. Onde ele está recebendo o tratamento necessário. Eu volto a repetir para você. Eu não vou nem comentar. Para não correr o risco de usar aqui palavras desagradáveis. Porque para mim, quem faz esse tipo de coisa, não merece o mínimo de consideração.